Como se inscrever em Casa Popular a custo zero? Aí eu te pergunto, Elias Júnior. Muito bem, todos na expectativa. Casa Popular, zero, 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 zero. Não vai pagar nada. O lançamento vai acontecer hoje do edital. Importante esse detalhe. Vai ser lançado pelo governo do estado de Goiás, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, no auditório Maru Borges, a partir das 15 horas. O pessoal pode comparecer lá também, se quiser acompanhar de perto. Mas será divulgado pela imprensa esse edital e com certeza muitas famílias no estado de Goiás nessa expectativa. O nome do programa é Pra Ter Onde Morar Construção. A expectativa aí, a previsão de 1.300 famílias contempladas em 30 municípios do estado de Goiás. 1.300 famílias. E você que está nos acompanhando agora pode ser uma delas. Então fique muito ligado nesse edital que será lançado. Essa iniciativa é inédita no país. Esse programa visa beneficiar famílias mais vulneráveis. Famílias com renda de até um salário mínimo que não tem condição, claro, de financiar o seu imóvel. As moradias serão pagas integralmente pelo governo do estado e serão erguidas, claro, numa parceria com os municípios nos terrenos cedidos pelas prefeituras. Então você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, fique atento. Chegou o seu momento. 1.300 famílias, 30 municípios no estado de Goiás serão contemplados com esse programa. Esse programa, claro, tem várias vertentes, mas essa é a vertente pra ter onde morar. Construção. É o seu sonho sendo realizado. É importante, claro, você observar bem esse edital que vai trazer as exigências. Claro, a gente fala sobre, por exemplo, o Cade Único, que será exigido o cadastro no Cade Único e assim por diante. E observar muito bem cada requisito desse edital. Então, se prepare. 15 horas, o lançamento, com certeza, nós estaremos trazendo aqui no Jornal do Meio Dia muito mais detalhes a partir do momento que esse edital for lançado pelo governo de Goiás. Governo de Goiás, juntamente com a AGEAB. Presença do governador do estado de Goiás e também o presidente da AGEAB. Presença do governador Ronaldo Caiado, presidente da AGEAB e toda a equipe da AGEAB fazendo esse lançamento do edital. Importante esse detalhe. É o edital porque é o pontapé para que você que está acompanhando possa adquirir custo zero a sua casa. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. E a gente vai atualizando as informações aos nossos telespectadores. Por enquanto, muitíssimo obrigada, Elias. Valeu.